Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT, hoje nos nossos estúdios nós vamos conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui do estado de Mato Grosso, Jefferson Neves, seja muito bem-vindo, secretário. É uma honra atender o convite de vocês, eu que acompanhei o nascimento desse grande grupo que hoje é tão forte no nosso estado e a gente está à disposição sim para prestar conta de tudo aquilo que a gente faz na secretaria. Eu gostaria que o senhor falasse para nós de quanto é o orçamento da Secretaria de Cultura e como que é feita essa distribuição para os municípios e de ações também aqui no estado em geral. Então, a cultura e também o esporte, eles têm duas fontes de receita. A gente tem através da fonte 100, que é o recurso da conta única do estado, que está girando em torno de 90 milhões de reais hoje, em torno de 40 para o esporte, 37, 40 para o esporte, 50 para a cultura e também através de emendas parlamentares. As emendas parlamentares hoje elas são livres, os deputados podem mandar essas emendas para qual secretaria quiserem e, por conta do bom trabalho que fizemos em 2021 e 2022, de executarmos todas as emendas que aportaram lá na secretaria, hoje a gente é responsável por mais ou menos 40% de todas as emendas parlamentares do estado do Mato Grosso. Então, nós estamos falando aí da casa de mais ou menos mais uns 100 milhões de reais, 98, 99 milhões de reais também disponíveis na secretaria por conta das emendas parlamentares, em torno de 38 mais ou menos para o esporte, 62 para a cultura a gente vai ter. É o cenário até agora. Então, nós estamos falando aí de um orçamento básico de 200 milhões de reais. lembrando que esse ano a gente ainda tem um aporte ainda do governo federal, que é a lei Paulo Gustavo e lei Aldir Blanc, que vai trazer para Mato Grosso aí mais ou menos uns 60 milhões de reais a mais, 30 agora no primeiro semestre com a lei Paulo Gustavo e 30 no segundo semestre com a lei Aldir Blanc 2. Então, a gente está na casa aí dos 250 milhões de reais, são orçamentos históricos, a gente vivenciou isso em 2022 também. Na pandemia, nós fomos os primeiros a fechar, tanto na cultura quanto no esporte, as academias, os espaços esportivos, as competições de uma maneira geral, elas se encerraram ali naquele momento áudio da pandemia e fomos os últimos a voltar também. e a gente precisava desse suporte na volta, no retorno, porque muita gente fechou as suas empresas, vendeu os equipamentos que tinha e o nosso povo hoje vive um momento de resgate, de sendo trazido de volta ao mercado, se reestruturando financeiramente novamente e graças a Deus o Estado está conseguindo contribuir com isso. A avaliação, por exemplo, de projetos, a gente percebe, tanto no esporte quanto na cultura, uma sede muito grande e ideias surgindo a todo momento. Como que esse critério e distribuição é feito? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para as pessoas que nos acompanham. É importante entender os mecanismos de financiamento. No caso, vamos pegar os três básicos que a gente falou agora. No caso da Fonte 100, nós podemos fazer os convênios e incrementar os nossos programas através de convênios com os municípios e com as federações esportivas, no caso. Nesse sentido, todos os projetos são pré-alinhados com os municípios. Os municípios trazem as demandas das suas prioridades e a gente debate elas e, a partir disso, a gente aporta os recursos. Das emendas parlamentares, elas são discricionariedade dos deputados. Então, os deputados, elas são impositivas. Então, os deputados recebem os proponentes, que são aqueles que levam lá os projetos, e a partir desse acordo entre eles e nós, como secretaria, só executamos esses projetos. Analisamos os critérios técnicos todos e executamos esses projetos. No caso da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, a gente faz editais. Então, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que vai ser a primeira a ser lançada o edital agora. 70%, se eu não me engano, ou 80% do recurso, é para o audiovisual. Então, são videoclipes, documentários, filmes, longa-metragem, curta-metragem. Então, são esses setores da cultura que vão ser fomentados. E, no caso do resto do recurso, os outros 30%, eles são livres. Então, aí a gente vai ter as artes plásticas, o teatro, dança, todas as outras manifestações culturais sendo atendidas. Na Lei Aldir Blanc 2, que vai ser no segundo semestre, a gente vai ter todas as manifestações culturais sendo atendidas. Então, a gente lança editais e, em parceria com os municípios, a gente faz as avaliações desses projetos que vão entrar. E aí a gente faz o repasse desses recursos aí de acordo com a qualidade dos projetos que aportam na secretaria. Secretário, esse mês, recentemente, o governo do estado sancionou um limite máximo na ordem ali de 600 mil reais com gastos em eventos culturais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho acerca o que motivou a decisão do governo em dar esse limite e por que ele é importante. Então, inicialmente, é por conta dos valores dos cachês dos artistas nacionais. Então, a gente tinha cachês, às vezes os municípios contratavam artistas com cachês de 600, 700, 800. Um milhão de reais, pelo caso de Gustavo Lima. Gustavo Lima, um milhão de reais. E não se contratava artistas locais, não tinham os investimentos nesse sentido. Então, assim, essas limitações, elas estão para eventos que têm recurso público investido. No caso, recurso público estadual e municipal. Mas se uma iniciativa privada quiser fazer os eventos, como a gente teve agora, o Léo Santana, Matheus de Cauã, esses eventos maiores, onde se cobra ingresso e assim vai, não tem esse limite. Mas essas limitações acontecem com projetos ou com ações que têm investimento público nisso. Então, a gente tem essas limitações. Foi uma limitação que foi muito discutida com a sociedade anteriormente, com a Assembleia Legislativa. Os deputados contribuíram muito com esse projeto. Até o deputado da Janaína Riva, o deputado Beto 2 a 1, o presidente Eduardo Botelho, ajudaram muito na construção desse projeto, porque era um anseio de termos a cultura local sendo fomentada também e valorizada. Então, hoje a gente tem esses projetos, é 600 mil reais. Desses 600, 50% só, até 50% pode ser investido em cachês. E desses 50% investidos em cachês, pelo menos 30% tem que ser em artistas locais. Existe por parte da Secretaria uma preocupação com os nossos museus? Em todo o Estado tem-se ali cerca de mais de 50 museus. E nem todos estão preservados, nem todos têm recursos por parte do Estado. O que a Secretaria tem feito? Existe alguma ação nesse sentido? Com toda certeza. Quando a gente entrou na Secretaria, a gente continuava tendo esses cinco museus e quatro deles estavam fechados. Hoje a gente já abriu mais dois, então hoje a gente tem dos cinco, os três estão em pleno funcionamento. Que é o Museu de História Natural, que é a Casa do Aquino. Você tem o Museu de Arte Sacra, que fica, tanto um quanto o outro, são belíssimos espaços, incríveis, mostram muito a nossa história. A gente tem também o Museu Casa dos Governadores, também funcionando. Nós estamos em pleno trabalho de reforma no Museu História, que é ali na Praça da República, ali em frente à Biblioteca Central do Governo do Estado, ali na matriz. Só que é um trabalho que é bastante demorado, principalmente agora nesse período de chuva, porque é um processo de restauração. Então, cada janela que vai mexer, você tem que restaurar, porque é madeira, com mais de 80 anos ali de instalação, e o nosso sol, nosso clima, madeira, você sabe como é que funciona. Então, demorou muito o processo de restauração desse espaço, mas a gente está caminhando e queremos até o final do ano inaugurar esse museu. A gente tem também ali a Casa Barão, que é onde fica a nossa Academia Mato Grossense de Letras e o Instituto Histórico Mato Grossense, o Instituto ali. A gente tem um outro espaço também que foi reformado e está em pleno funcionamento, que é a Casa de Bem-Bem, que é onde funciona o Instituto Ciranda, que faz um projeto incrível de musicalidade para jovens e adolescentes. Foi reformado, está lindo o espaço. Está lindo o espaço, lindo, lindo, lindo. Toda semana dá uma passada lá e é bonito de ver ali no final de tarde as crianças ensaiando, a orquestra toda. E um ponto muito importante, principalmente aqui, para o Cuiabano, principalmente. E a gente vai começar agora um projeto para criar o Museu de Artes de Mato Grosso. O Sesc estava sob concessão deles um prédio que é nosso, ali na 13 de junho, ali no final dela, ali perto do porto, e vai ser devolvido para nós e ali a gente vai criar o Museu de Artes de Mato Grosso. Secretário, no caso do Museu Indígena, que funciona ali na UFMT, está ali na esfera federal, mas o Estado tem alguma ação? Ele está fechado, não sei se já foi aberto, mas estava fechado desde 2019. O Estado tem alguma ação, alguma parceria ali com a UFMT para poder resgatar esse museu tão importante aqui para a nossa história? Então, isso a gente precisa entender. Você falou de, no Estado todo, mais de 50 museus, a gente precisa entender que cada um precisa cumprir com a sua obrigação. Você tem alguns municípios que acabam, por falta de orçamento, ou falta de planejamento, ou falta de priorização, deixando o seu patrimônio de lado e aí a gente não tem muito o que fazer. O que o Estado consegue ajudar, às vezes, é como a gente fez agora, lançou um edital de preservação do patrimônio histórico, por exemplo, e oito casas ali do Centro Histórico de Cuiabá receberam esse recurso para fazer reforma desse espaço. Casas que estavam caindo, casas centenárias que estavam em ruínas e hoje, por conta desse apoio do Estado, estão sendo reformadas. Oito casas bastante importantes. Hoje você tem a casa, por exemplo, onde fica o Instituto Imune, que é onde fica a Casa das Pretas, que foi totalmente restaurada e está em pleno funcionamento, fazendo um trabalho social incrível ali e vários outros imóveis ali que a gente tem ajudado. Mas cada um precisa fazer a sua parte. A FMT não é diferente. A gente sabe que a FMT teve uma restrição orçamentária bastante grande nos últimos três anos e, infelizmente, as medidas que eles tomam é de ir fechando os espaços. Hoje a gente tem o Maestro Fabrício à frente da Pró-Reitoria de Cultura e Esporte lá da Universidade e está lutando muito para tentar resgatar esses espaços de novo. O Estado já se colocou à disposição para ajudar em algumas situações. A gente vai fazer um convênio com eles para ajudar a Universidade a deixar em pleno funcionamento esses espaços, mas a gente precisa que cada ente federado, cada responsável para os seus espaços também faça a sua parte. Dá para o Estado fazer tudo em todos os espaços a todo tempo. Ou seja, o município que, de repente, tem ali um espaço, tem ali, quer preservar sua história, pode buscar a Secretaria para poder manter aquele espaço e melhorá-lo e tudo mais. Basta que procure a parte. Para ser parceiro. Não vamos fazer a obrigação que o município tem que fazer, mas a gente está pronto para ser parceiro, para ajudar. Eu fico muito feliz ouvindo isso. Portanto, agora vamos falar um pouquinho também a respeito do esporte, que é uma pasta também ali, um setor que está também nas suas responsabilidades. Me fale um pouquinho do Projeto Olimpos aqui em Mato Grosso. Então, o Projeto Olimpos é uma das iniciativas que a gente mais tem orgulho lá na Secretaria. A gente implementou muita coisa interessante, muita coisa boa, mas o Projeto Olimpos, com certeza, é uma das principais. É um projeto que apoia financeiramente, durante 12 meses, os nossos atletas que conseguem resultados a nível de destaque, por exemplo. Então, a gente tem um Projeto Olimpos que vai desde a categoria de 9 a 12 anos de idade, que é o Olimpos Infantil, e vai até o atleta de alto rendimento, que é o Olimpos Internacional. Que maravilha. Então, a gente acompanha toda a carreira e todo o desenvolvimento do atleta conforme ele vai evoluindo. Mato Grosso, que já sofreu muito tempo atrás, por falta de patrocínio e incentivo. Com toda certeza. Eu sou do esporte, durante 20 anos eu fui treinador. Eu sou treinador até hoje. E eu passei por essas agluras aí o tempo todo e perdi muitos atletas em função disso, porque o estado não apoiava em nada. E o cara, quando vai conseguindo algum destaque a nível nacional, ele recebe muitos convites de outras equipes, dos outros estados. E toda vez que os nossos atletas, os nossos melhores atletas recebiam os convites, nós não tínhamos como segurar, porque não tinha apoio nenhum. Toda vez que ia viajar, era uma dificuldade gigantesca. A gente está longe dos grandes centros. Então, por exemplo, para um menino que nada aqui, uma equipe daqui, e o que nada não, uma equipe como o Corinthians, por exemplo, como o Flamengo, como o Pinheiros, ele tem competição toda semana sem gastar nada, porque as competições são ali em São Paulo, no Rio e tal. E o Mato Grosso precisa investir um recurso para passagem aérea, hospedagem, alimentação e tal. E tudo isso demanda muito recurso. Se a gente não tiver uma política de apoio para esses atletas, não tem como eles permaneceram no esporte. Toda vez que vai viajar, você tem aí R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500 de passagem, mais R$ 700, R$ 800 de hospedagem, alimentação, fora todas as despesas de deslocamento e assim sucessivamente. Então, fica muito caro. Se a gente não tiver esse apoio do Estado, com toda certeza, a gente ia continuar sendo um Estado formador. A gente ia ter atletas aí até o infantil, o juvenil, do juvenil para frente, os caras iam todos embora e a gente ia ficar sempre alimentando as grandes equipes aí, nível fora do Estado. Que foi uma realidade que a gente viveu durante muito tempo. Durante muito tempo. E hoje a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. Hoje, por conta da seriedade, por exemplo, do Projeto Olímpicos, a gente está resgatando atletas nossos, atletas maturocenses, que representavam equipes fora do Estado. A gente tem inúmeros atletas. Trazendo para casa. Trazendo, de volta, voltando para casa. A gente tem inúmeros atletas, mas eu gosto de usar esses dois, que é o Guilherme Porto e o Igor Queiroz, que eram atletas que estavam um representando o Rio, o outro, o Ceará. Um quase foi para a Olimpíada, participou da seletiva olímpica, ficou em segundo lugar. Se tivesse ficado em primeiro, tinha ido para os Jogos Olímpicos do Japão. E o outro foi o melhor atleta disparado dos Jogos Escolares Brasileiros, em 2019. Destaque do Comitê Olímpico e tal. Por conta da seriedade, por conta de tudo aquilo que a gente vinha fazendo no Estado, hoje representa o Mato Grosso nas suas competições. Secretário, quais são os passo a passo que o atleta precisa fazer para ter acesso a esse apoio do Estado? Ficar atento ao edital. O edital, todo ano a gente lança esse edital com os pré-requisitos. Cada categoria tem um requisito. Do infantil, você tem lá, o atleta precisa ser destaque da sua federação. A federação precisa indicar ele como o melhor atleta daquela modalidade. Quatro atletas por modalidade, por esporte. Depois, no atleta base, os destaques a nível nacional, mas só a nível estadual. A partir de 12 anos de idade, o infantil de 9 a 12. Aí depois você tem o atleta estudantil, que aí ele ficando até a sexta colocação nos Jogos Estudantis, ele automaticamente já tem essa bolsa, o Campeonato Brasileiro Estudantil. E aí o atleta nacional. Então ele vai lá, participa dessa competição. Se ele ficar até sexto colocado, ele automaticamente já tem esse recurso. Durante o ano, ele só se escreve lá, coloca os seus resultados. É um processo bem simplificado. Hoje é tudo digital, a gente não precisa receber nenhum papel. Ele se escreve tudo online. E o atleta internacional, que é a bolsa, que a gente paga 2 mil reais por mês para os nossos atletas durante 12 meses, que é aquele atleta que conseguiu até a sexta colocação num campeonato pan-americano, sul-americano, ou qualquer que seja essa competição internacional. Então a gente acompanha o atleta do começo até o fim, atende também os treinadores. Nós temos hoje 69 treinadores atendidos no estado inteiro, que também recebem esse recurso, recebem apoio do estado para continuar fazendo o seu trabalho. Isso é uma coisa, é um resgate histórico que a gente fez, porque sempre a gente teve, desde 2004 tem o Bolsa Atleta. Ele sofreu muito com a continuidade, sofreu muito com deficiências de orçamento, e não se pagava, pagava um mês, ficava cinco sem pagar. E desde que a gente entrou, a gente se organizou financeiramente para não deixar atrasar nem um dia. Temos recurso nesse projeto para atender até 615 atletas. Hoje a gente atende 370. A gente pode atender até 615, dependendo da quantidade de atletas que chegarem com os resultados, com os pré-requisitos. Os treinadores, a mesma coisa. Hoje a gente atende 69, mas a gente pode atender até 95 treinadores. Então a gente já tem recurso para acompanhar o desenvolvimento do esporte no nosso estado ao longo de 2, 3 anos, talvez. Que maravilha. Sobre o programa MOVE Mato Grosso 2, que inclusive está com inscrições abertas. Fale um pouquinho para a gente. Exatamente. Acerca desse projeto. Isso é um programa que a gente está fazendo para ter com que a nossa população, de uma maneira geral, tenha atividade física, possa praticar atividade física gratuita ali no entorno da arena. A gente está fazendo essa movimentação toda e quer estimular que os municípios também disponibilizem isso para todos os cantos do estado. A gente quer fazer com que a nossa população seja um pouco mais ativa. A gente sabe da importância da atividade física para a prevenção de saúde. Sabe o quanto é importante para as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca. Então a gente quer estimular a nossa população não a ser esportista de alto rendimento, mas que tenha a atividade física como modo de vida também. Para que a gente tenha uma população cada vez menos sedentária. E isso vai estar acontecendo agora, as inscrições estão acontecendo agora e as aulas devem estar começando aí no máximo no começo de maio já, ali no entorno da Arena Pantanal de manhãzinha e no final do dia. Existe algum critério? Não. Para que a pessoa possa participar? Só chegar e participar das aulas. Hoje o senhor falando da Arena Pantanal, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa iniciativa junto com o Iabá, que é de proporcionar salas especiais para as crianças que têm a condição de autista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa iniciativa, a importância disso. E se ações desse tipo, iniciativas desse tipo, vai se estender também para outras áreas. Para que pessoas com alguma condição especial tenham acesso, seja a parte de entretenimento, no quesito de esporte, ou consiga praticar também sem nenhuma restrição. Qualquer atividade que desistir. Aqui no estado de Mato Grosso a gente tinha essas limitações em relação às pessoas com deficiência. Uma das coisas que a gente trabalhou bastante para tentar minimizar essa falta que a gente tinha com esse público é criar centros de treinamento. Hoje a gente tem inaugurado no estado dois centros de referência paralímpica. Um em Varzé Grande e um em Cáceres. Que vem trabalhando com várias modalidades, com várias idades. e atendendo as pessoas com deficiência de uma maneira geral. Com natação, com bocha, com basquete e cadeira de rodas, com atletismo adaptado. Então a gente vem trabalhando bastante para isso. Nos eventos já tem uma lei em Mato Grosso dizendo que as pessoas com deficiência comprovada têm ingresso gratuito nas entradas, por exemplo, de um jogo. Vai lá assistir um jogo do Cuiabá, por exemplo. Essa pessoa e o seu acompanhante, uma pessoa cega, cadeirante ou com outra deficiência. O seu acompanhante tem um ingresso gratuito para assistir esses jogos. Ali na Arena tem 128, se eu não me engano, espaços para cadeirantes. E inúmeros outros espaços para pessoas com diminuição de mobilidade. tem espaço muito grande ali para atendimento dessas pessoas. Então, essa iniciativa com os autistas foi uma experiência. Foi a primeira que a gente fez. Foi uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, junto com o Cuiabá, a primeira dama do Estado, que articulou isso conosco. E foi muito bem sucedida a primeira intervenção, o primeiro teste que a gente fez. E a tendência é a gente ter práticas parecidas com essa. Mas a gente tem que atacar o problema nos dois sentidos. Oportunizar a prática, que é isso que a gente quer fazer com o centro de referência em todo o Estado. A gente vai alcançar, daqui a dois meses, mais ou menos, a gente não agulha em Canarana. Sorriso, já se mostrou candidato a abrir um outro centro. Então, a gente quer estimular a abertura dessas iniciativas para a gente ter o esporte paralímpico sendo praticado em todo o Estado de Mato Grosso. Assim como a gente quer atender os indígenas, assim como a gente quer atender a nossa população dos idosos, a população de uma maneira geral. Secretário, esse seria o principal desafio? Porque o senhor está à frente de setores, como a gente falou no início aqui da nossa entrevista, muito importantes, e que têm muita sede de iniciativas e de ações, e que têm muita necessidade. Então, eu quero perguntar para o senhor isso. Qual que é a maior dificuldade que o senhor enfrenta hoje, que o senhor enxerga, considerando que o senhor não está cuidando só da Baixada Cuiabana e de alguns municípios, mas de todo um Estado, um Estado que é gigantesco em proporções, em distâncias, e que as dificuldades não são comuns, porque cada região do nosso Estado tem uma particularidade que precisa ser respeitada. Como é que o senhor vai conciliar tudo isso para que a população realmente consiga ter acesso à cultura, à esporte e ao lazer? A gente tem duas palavras lá na Secretaria, que a gente colocou elas quase que como mantras para fazer o recurso chegar. Primeiro é descentralizar. Não adianta a gente concentrar o recurso aqui no Estado, a gente precisa fazer com que quem faz, quem realiza, tenha o suporte. Então, as federações, os municípios, a gente precisa fazer esse recurso chegar lá, que aí as coisas vão acontecer. E a gente tem sido bem sucedido nisso. É uma das coisas, para vocês terem uma noção. Antes da implementação da Lei Aldir Blanc em 2021, a Secretaria tinha alcançado até aquele momento 29 municípios no Estado todo. Depois da Lei Aldir Blanc, a gente alcançou 89. Maravilha. E aí, de 2021 para cá, a gente tem ampliado isso. Por exemplo, nos Jogos Escolares, no último Jogos Escolares, a gente atendeu 132 municípios. Então, faltavam ainda 10, 9 municípios para a gente completar os 141. Então, o trabalho é esse, é descentralizar o recurso, é fazer com que o recurso... A gente tenha parceiros sérios, parceiros organizados, que possam fazer isso chegar na população de uma maneira geral. A gente tem, por exemplo, iniciativas aqui perto. Outro dia, duas semanas atrás, eu fui na final do campeonato de futebol amador que teve aqui no Campinho, uns 500 metros daqui ali na lixeira. E tinha em torno de 7 a 8 mil pessoas em torno do campo. População toda mobilizada ali no entorno, assistindo aquela partida de futebol, que foi uma descentralização. Recurso que veio da Assembleia e a gente fez chegar num proponente que mobilizou durante dois meses todos os times de futebol amador ali da região. E no final fizeram uma festa linda com mais de 7 a 8 mil pessoas ali no entorno, que foi mais ou menos o que deu na final do Campeonato Estadual Profissional de Futebol. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. E outra palavra também que a gente leva muito em consideração, a gente falou na descentralização, é a democratização do recurso. A gente fazer com que as mulheres tenham mais acesso, as pessoas com deficiência tenham mais acesso. Acessibilidade. A comunidade LGBT, todas as comunidades tradicionais, os quilombolas, os ribeirinhos, indígenas. Então, com essas duas palavras, a gente tem feito o recurso chegar, graças a Deus, e a gente tem fomentado tanto a cultura quanto o esporte do nosso estado durante esses 140 municípios aí. E é isso, minha gente. Então, para você que acompanhou aqui a nossa entrevista, eu acho que o recado principal é esse. Existem recursos disponíveis, os editais estão aí, acompanhem isso, acompanhem esse trabalho da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E buscam, buscam, vão atrás, vão atrás de recursos, vão atrás de parcerias, que as coisas acontecem também aí no seu município. Eu quero agradecer muito a sua companhia, como sempre, convidá-lo a permanecer acompanhando as notícias aqui do nosso site, para que você fique sempre muito bem informado. Qualquer momento a gente volta com uma nova fala, com novas entrevistas. Portanto, até mais.